Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show! Descoração, tenso, porque esse é o Adorno da Casa. Agradecimentos, primeiramente a Deus, a gestora e funcionários do Coelho Estadual de Aplicação, a Elísio Teixeira, aos nossos professores Eduardo e Rafael e a todas das bandas participantes. Então, não mais, diretamente para vocês, cada dia toda, e no Brasil, bom corte! Aplausos! 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA